Você quer saber o que é Matrix? É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade Que verdade? E você é um escravo no meio Como todo mundo, você nasceu em cativeiro Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar Uma prisão para a sua mente Nas passagens da Bíblia, o Apocalipse é previsto 2013, vivemos na era do Antifício Preso na Matrix, essa realidade é uma ilusão Isso não é teoria, é conspiração Agenda do mal, global, escravidão Prioridade da agenda, redução da população Mas quem puxa as cordas do destino tá na missão Nos planos para serem donos dos humanos Desde o centro de Napoleão A humanidade é controlada por várias sociedades, segredos macabras Só pra você ter uma noção Muitos acreditam que Lucifer é o caminho pra iluminação Se não acredita, investigue Ninguém é mais escravo que aquele que falsamente se acredita livre Se levantem, é hora de acordar Acorde, o despertar poderá nos libertar Eles querem nos manipular Nos iludir, aceitar o caminho que irá nos autodestruir Eu sou o governo mundial Irmão, anota aí Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado Passo a parte, o pentagrama Invertido é a pirâmide, o compasso Iluminati manipula até o clima Antiga nunca nova, a ordem mundial que se aproxima 11 de setembro, primeiro grande passo Pra conseguir petróleo e conquistar mais um pedaço Mais uma vez a profecia se cumprindo É o governo americano, por trás do sacrifício humano E o detalhe do plano, anjos caindo Culparam os muçulmanos e dividiram o planeta Capeta é o capitalismo É a minoria empurrando a maioria pro abismo Os senhores do mundo levam a sério o ocultismo Rituais sinistros, satanismo Controle mental, terrorismo psicológico O alerta vermelho pra um ataque biológico Se prepare pro evento catastrófico A arma secreta já foi testada no Haiti Tecnologia RARP Provocando terremotos e tissulamistas Não importa qual será a nossa etnia Aucrência, o povo está sentenciado a ser infectado E as vacinas prejudicam nós que a própria doença Mas eu que não quero ser vacinado Eles controlam a circulação do vírus O futuro da nossa família está ameaçado Gripe aviária, gripe suína Criada em laboratório, bactéria assassina Terceira guerra mundial, cada vez mais se aproxima E a bomba é mil vezes mais forte que a de Hiroshima Desatos combinados afetam opinião pública Muitos se alistam pra guerra, é morte súbita Codex alimentares, veneno no alimento Floreto na água potável, bilhões morrendo Sobreviventes sem atendimento Subversivos presos pela polícia do pensamento Eles querem nos manipular, nos iludir Aceitar o caminho que há nos autodestruir Eu sou o governo mundial, aí irmão, anota aí Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado, passo a passo O pentagrama invertido é a pirâmide, o compasso Iluminati manipula até o clima Diga não pra nova ordem mundial que te aproxima Ordem através do caos, tática do mal Dividir pra conquistar o demônio general Primeiro o poder dos pesadelos aprisiona Depois a falsa esperança nos engana Cabe o Bush e depois Barack Obama Maldita hipnose em massa que nos condiciona Ao caminho da degradação, da destruição Eles não dão a mínima pra gente Eles controlam até nossa presidente Eles criaram um sistema incrivelmente doente Eles criaram um inimigo inexistente Eles têm medo da mente independente Eles são os verdadeiros terroristas Que estão por trás dessa globalização fascista Isso é real, não é papo de conspiracionista Nova ordem mundial é um sonho nazista Terrorismo faz parte do esquema Eligirão que a nova ordem é a solução para o problema Mundo unificado, poder centralizado Pra nossa segurança tudo será vigiado Sorria, você está sendo escravizado Tipo aquele filme, um, nove, oito, quatro Quem aceita o Big Brother está sendo condicionado Acostumado a aceitar viver confinado Se o mundo não acordar, eles irão conseguir a nova ordem implementar Lá do topo da pirâmide Está em fase final os objetivos do mal Os planos da agenda da elite global O chip RFID é a marca da besta que será implantada em você É o olho que tudo quer nas logomarcas multinacionais O mal está no controle contra a vida e a paz Eles querem nos manipular, nos iludir Aceitar o caminho que irá nos autodestruir Eu sou o governo mundial, irmão, anota aí Eles nos irão propor quando o mundo sucumbir O mundo é conquistado, passo a passo E o pentagrama invertido é a pirâmide, o compasso Iluminati manipula até o clima Diga não pra nova ordem mundial que se aproxima Iluminati Eu vi com os meus olhos Ouvi com meus ouvidos Pessoas que eu pensei que eu nunca ia ser católico deles Dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial A atual crise financeira constitui uma extraordinária oportunidade Para que se possa refletir sobre os erros E para que seja criada uma nova ordem mundial E para que seja criada uma nova ordem mundial